E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo aqui pro canal sobre Monster Hunter Rise Sunbreak, hoje mostrando um desbloquear essa armadura lindíssima aqui do Mestre Arlou, tá? Que é aquele cara que entrega as quests de arena aqui de Elgado Lembrando que a gente tem vários outros vídeos aí mostrando como liberar as armaduras que não vêm de forma normal, né? Prosseguindo apenas na história do game, tá? Dá uma olhadinha aí, vai estar na nossa playlist de guias de Sunbreak na descrição Tem o nosso detonado também com toda a progressão do Switch Axe, já comecei a postar builds Vai vir muito mais conteúdo por aí, ok? Se você puder me dar uma moral lá no Twitter e Instagram, agradeço demais Leps Hunter, segue lá, posso conteúdos um pouco menores nessas plataformas E discuto bastante também sobre os jogos e sobre outros jogos também, tá bom? E se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar a sua avaliação que ajuda demais o conteúdo de Monster Hunter por aqui, fechou? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Pois bem, meus amigos, pra liberar essa armadura você vai ter que seguir a linha de quests do Mestre de Arena Arlou, ok? Pra isso, o primeiro requisito é que você já tenha concluído a Aurora Summona Quente seguindo as quests de história, tá bom? A Aurora Summona Quente vai ser uma urgent quest se eu bem me lembro de 3 estrelas, tá bom? Depois que você seguiu, você vai desbloquear uma série de quests de NPCs e aí você vai vir conversar com o Arlou e aí ele vai propor pra você uma quest pra caça do Magnamalo, tá? Você pode conferir apertando R1 aqui, ó e vai ver o Cliente Mestre Arlou Essa é a primeira quest que você vai cumprir dele, tá? E depois você vai ter que avançar pro 4 estrelas que aí ele já vai te propor outras quests pra seguir aí a linha de quests dele A próxima quest, no caso, é um Cerejos, tá? Lembrando que se essa quest não aparecer pra você provavelmente você precisa avançar na história primeiro você vê a cutscene lá, né? Faz a quest do modo normal lá, do Rank Mestre Normal, aí depois que você já viu esse monstro você pode vir conversar com o Arlou que provavelmente ele já vai estar liberado pra você fazer também, tá bom? Então tá aqui, Mestre Arlou como Cliente Vai continuar avançando na história até você encontrar um Spinas conversa com o Arlou Você já derrotou o Spinas na história, né? Você vai conversar com ele e ele vai liberar essa quest aqui, ó Que é a Fuga Spinas em Laurada Ok? Você vai caçar um Spinas com ele E então a gente vai pra última quest que é a quest que vai abrir, de fato, a armadura, né? Esse set lindo que a gente está utilizando, tá bom? Que é a quest Gormagala Você precisa já ter feito Gormagala também aí nas quests da história Ok? E aí, se chamam Invasor Desconhecido e aqui o Cliente é o Mestre Arlou Se por algum motivo não abrir essa quest pra você do Invasor Desconhecido Faça as quests da Fioraine, tá? Faz a primeira quest lá da Fioraine que é de matar um Tobi Kadashi com uma Hacham Ok? Basicamente, se você já derrotou o Gormagala na história e já fez essa quest aí da Fioraine é pra aparecer essa quest aqui pra você do Mestre Arlou e aí você vai conseguir desbloquear essa armadura, tá bom? Agora a gente vai lá no ferreiro e eu vou mostrar pra vocês os materiais necessários pra fazer o craft dela as habilidades que ela tem também, tá? a slots fazer um reviewzinho rápido dela Aqui está o set se chama Cavaleiro Pesado na versão em português vem com aumento de bloqueio artilharia, carregar munição, bloqueio bloqueio ofensivo fio navalha linha rápida ótimas skills aí pra Charge Blade ótimas skills pra Gun Lance ótimas skills pra armas agora que tem bloqueio também como a Great Sword Forge pra Lança também, tá bom? e agora a gente vai dar uma olhada nos materiais de Forja, tá? então você vai precisar do certificado da Ordem Real 2 que você recebe fazendo quest de seguidor a partir do Rank Mestre 4 vai precisar pegar material do Magna Malo o Laboroso de Monstro ele tem uma chance boa de vir no Cianotaur que é aquele caranguijo azul o osso de monstro gigante você pega na floresta inundada na caverna de lava e também no novo mapa citadel que é o forte nas pilhas de ossos certo? aqui no peitoral você vai precisar do Laboroso de Monstro lembrando que o Laboroso de Monstro já tem uma boa chance de vir também como reward das quests então por isso que vocês veem que eu tenho bastante aqui medida que você vai avançando e quanto maior o Rank Mestre mais chance desse osso vir e aqui a gente tem o Osso Rígido Encrustado que você vai pegar na Floresta Inundada tá? que é diferente mais material do Cianotaur aqui você vai precisar de material de Rack Nakadaki o Artefato de Dragosso que é um osso mais raro porém você pode pegar nas pilhas de ossos de todos os mapas ok? mais uma vez o Sorrigo Encrustado material de Almudron fragmento de Garangome né? e Laboroso de Monstro mais uma vez e osso de Monstro Gigante certo? agora falando dos slots e skills basicamente a gente tem aqui um gast nível 2 no capacete aumento de bloqueio, artilharia e carregar munição essa carregar munição aqui é muito similar aquela que a gente tinha de aumento de... como é que ela chama? aumento de munição se eu não me engano tô tentando lembrar o nome lá no Iceborne a gente ganhava um frasco extra aqui só funciona um pouquinho diferente né? no Rise por exemplo pra Charge Blade né? quando os frascos estão em amarelo você já consegue recarregar e já enche tudo basicamente funciona de uma forma um pouco diferente tem aumento de bloqueio, artilharia né? então tem um slot nível 2 bacana demais pena que aumente bloqueio foi de certa forma nerfado aqui a gente precisa de muito mais skills pra conseguir habilitar né? então só dá um nível aqui se desse um pouquinho mais seria mais interessante mas de certa forma você ainda tem 4 skills no slot o que faz essa parte uma parte interessante aqui 2 slots nível 1 e temos 4 skills também tá? então nível de bloqueio 2 de artilharia um nível de bloqueio ofensivo e 2 slots nível 2 geralmente eu eu faço essa medida né? quando a gente tem 4 skills se a gente tiver ainda 1 slot nível 2 é... putz! isso é muito bom a gente já tem 4 skills mas ainda tem 2 slots nível 2 bom é uma parte interessante não deixa de ser interessante pode caber bem aí no set principalmente enquanto você tá progredindo pela história né? aqui nas luvas ruim gast nível 2 bloqueio aumento de bloqueio fio navalha tá? bem interessante também essa parte aqui dá pra... dá pra... enquanto você tá progredindo na história né? essas skills assim vão caber bem né? você tá com com uma varia... uma variação de skills muito boas nas partes dessa armadura né? ajuda bastante então aqui a gente não tem slot tem bloqueio nível 1 bainha rápida nível 1 bloqueio ofensivo nível... bloqueio ofensivo nível 2 tá? bloqueio ofensivo se eu não me engano ele pede slot nível 3 tá? então ele acaba sendo um pouco mais valorizado são dois níveis aqui por isso que ele acaba não tendo slot ok? e... aqui temos um slot nível 1 aumento de bloqueio nível 1 bainha... dois níveis de bainha rápida dois níveis de fio navalha isso aqui eu acho que vai ser... acabar sendo mais utilizado pra outras armas né? aí como por exemplo a... a longsword vai se beneficiar muito da bainha rápida esse fio navalha aí maravilhoso também tá? e acaba tendo só um slot nível 1 porque durante a quest principalmente é bem difícil você ter fio navalha é... prontinho ali pra colocar... maximizar né? que já dá dois níveis mais dois níveis de bainha rápida é uma economia de skills muito boa tá bom? assim a gente finaliza então o nosso vídeo eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aí a sua avaliação que é importante demais tem um valeu demais que é um... é um likezinho monetizado é uma forma de ajudar considere-se tornar um membro do canal caso você queira apoiar e... tem aqui eu sempre deixo né? na descrição os links da Amazon se você for comprar alguma coisa na Amazon quiser apoiar o canal basta vir aqui em um dos vídeos clica no link aí embaixo faz o login lá na Amazon compra qualquer coisa automaticamente eles sabem vocês foram indicados pelo canal isso ajuda demais tá bom? então é isso fiquem ligados aí nos próximos vídeos ativa o sininho no canal e fica ligado nas playlists de Sunbreak estão na descrição ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui! Música